Olá pessoal, eu fiz dois ajustes aqui na aplicação para ficar melhor ainda, que é eu mostro as opções para ele acessar a conta e encerrar a conta, quando ele tiver uma conta quando eu tiver aqui um encontrado diferente de Nulu, quando ele não tiver eu vou mostrar apenas as opções abrir conta e acessar minha conta, dessa forma o menu vai ficar um pouco mais inteligente, e eu passo as opções aqui depois que eu fizer essa tratativa aqui em cima, e eu também coloquei aqui a opção encerrar a conta, a pessoa foi lá, criou uma conta no aplicativo, ela quer remover, não quer deixar o número dela mais lá, então aqui eu busco a posição no array clientes, que ela está usando o método findIndex, e eu filtro pelo número que eu guardei lá, se o número for igual, então eu acho o índice desse elemento e chamo aqui o método splice, método de array splice, e digo aqui, tira esse cara aqui, desse índice, um elemento, tira um elemento desse índice, ou seja, ele vai remover a conta da pessoa, então para finalizar nossa aplicação pessoal, eu vou fazer um teste aqui agora, vou subir a aplicação para mostrar para vocês como ficou massa essa aplicação, todo esse código eu vou subir agora para o GitHub, o link está na descrição do vídeo, se você chegou aqui e já assistiu esse último vídeo, a gente fez um bot simulando um banco e ficou incrível, ficou muito bom mesmo, vou mostrar aqui para vocês, eu vou utilizar, esse aqui é um whatsapp fictício, é um chip que eu comprei só para fazer isso, eu botei em outro celular, e eu estou utilizando dois números aqui, um que é o da minha empresa e outro que é o meu pessoal, para simular como se fosse um cliente acessando o whatsapp, acessando o banco, então bora lá, vou mandar um oi aqui, como eu não tenho conta, agora ele vai mostrar o que? a opção abrir conta, eu poderia até tirar também essa opção aqui, acessar minha conta né, a única opção que eu vou ver quando eu não tiver conta é abrir conta, então eu vou tirar essa opção aqui também pessoal, a única opção que ele vai ter quando ele começar a usar esse banco aqui, e como ele não tem conta né, primeiro, assim que ele bater uma mensagem, eu vou disponibilizar para ele a opção de abrir conta né, eu abro uma conta usando o número dele, isso foi feito nos vídeos anteriores, daí se ele tiver, eu vou mostrar as opções de acessar minha conta e encerrar conta, então vamos lá de novo, vou dar um oi aqui, a única opção que vai chegar é uma mensagem do banco, dizendo para ele abrir conta, vou clicar em abrir conta, ganho um saldo de mil reais, vou mandar qualquer coisa, e ele vai me devolver agora as novas opções que eu tenho né, eu posso ou acessar minha conta ou encerrar minha conta, então eu vou aqui, eu vou aqui no outro celular que eu tô aqui, eu vou usar aqui o outro celular que eu tô com outro número, vou mandar um oi aqui, vou abrir uma conta também, agora no outro número, quando eu acessar minha conta, eu vou fazer uma transferência aqui Pix, vou fazer uma transferência aqui via Pix, e ele vai me mostrar as outras pessoas aqui que eu posso fazer o Pix né, então tem essa outra pessoa aqui que pega o vídeo desse número, e eu vou colocar aqui a chave 1, e eu vou transferir 500 reais, ó Pix afetuado, eu já recebi aqui no outro celular uma mensagem, que eu recebi um Pix de 500 TLC sistemas, e agora eu vou nesse outro número, eu vou consultar o meu saldo, vou mandar qualquer coisa, vou acessar minha conta, vou consultar o meu saldo, eu tô com o meu saldo de 500 reais, agora eu vou vir nesse outro celular aqui, vou mandar qualquer coisa, vou acessar minha conta, vou consultar o meu saldo, e tá aqui o meu saldo, 1.500 reais, agora eu vou encerrar as duas contas, tá pessoal, você botou sua aplicação no ar, a gente vai ver como é que publica a aplicação no próximo vídeo, eu vou encerrar essas contas, e apagar aí os objetos do array, e eliminar esses números aí do aplicativo, então eu vou vir aqui agora, no outro celular, eu vou encerrar a conta, sua conta foi removida, e eu vou vir aqui agora, e vou encerrar a conta, sua conta foi removida, vou mandar um oi aqui a alguma coisa, já tô com a opção abrir conta de novo, vou mandar um oi aqui a alguma coisa, já tô com a opção aqui, abrir conta de novo, e é isso pessoal, esse app fantástico que a gente fez aí ao longo dessas videoaulas, o código tá na descrição do vídeo, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, e o próximo e último vídeo, pessoal, eu vou mostrar como é que a gente faz o piloto desse projeto, pra você poder testar com um amigo seu, testar com sua namorada, é muito massa quando você faz um aplicativo e chama alguém pra testar, porque ela vai lhe dar o feedback, vai dizer, pô, você pode melhorar isso aqui, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou muito legal, isso aqui eu tive uma experiência de uso boa, essa parte eu não entendi muito bem, eu sempre fazia isso na época da faculdade, que eu tava fazendo meus exercícios, minhas atividades, eu fazia, levava meu notebook pra casa de alguma amiga e dizia, pô, eu fiz esse aplicativo aqui, tem como você testar, tem como você usar, me dá um feedback, veja o que você achou, ah, tá uma merda, me fale por que que tá ruim, eu tinha essas sacadas e isso me ajudava bastante, às vezes a pessoa achava, ah, esse cara aí tá se amostrando, tá fazendo um aplicativo que tá querendo mostrar, não, não é isso, é porque quando você mostra pra outra pessoa, é totalmente diferente, você tem uma visão, você que tá fazendo, mas a pessoa que vai usar o que você fez, é totalmente diferente pra ela, né, você tem que sentir a experiência dela, e aí você consegue dar uns toques no seu aplicativo pra ele ficar cada vez melhor. E bora pro outro vídeo, como que a gente vai subir esse projeto pra deixar ele rodando 24 horas aí, atendendo seus clientes, se você for fazer algum aplicativo de verdade, algum aplicativo de atendimento, você vai usar esse bot aqui, e vamos ver como é que a gente coloca ele no ar, pra quando seu computador desligar, seu WhatsApp tá aí sempre atendendo seus clientes, né. Bora pro próximo vídeo.